Olá, olha só, este é um belo saxofone soprano Eagle Master Series SPX quinhentos e doze, no qual eu fiz uma regulagem geral e ajustes finos para que ele toque perfeitamente desde o início e por muito tempo. Este é o final do serial setenta e um quarenta e cinco, está indo para Ibitinga, no estado de São Paulo, espero que a pessoa que adquiriu este saxofone aqui, com o Evandro, meu querido amigo e parceiro lá da Tenor Music, fique muito satisfeita, aí super ajustada e tocando perfeitamente. Hum, é isso aí! Tchau! 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 Tchau!